Música Plano de saúde deve ressarcir consumidor por cirurgia feita fora da rede credenciada após negativa de cobertura. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu por maioria que uma operadora de plano de saúde terá que ressarcir um cliente das despesas com cirurgia para colocação de marca passo. A operação foi realizada fora da rede credenciada depois que a cobertura pelo plano foi negada. Após a negativa do plano para a realização do procedimento, o consumidor que mora em Vitória se submeteu à cirurgia em um hospital de São Paulo. Depois, em juízo, ele pediu ressarcimento integral dos valores gastos e indenização por danos morais, o que foi aceito em primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. No STJ, a operadora recorreu da decisão e, inicialmente em decisão monocrática, foi absolvida do pagamento de indenização. O segurado, então, interpôs a grave interno para a quarta turma, que foi acolhido nos termos do voto do ministro Marco Buzzi. Ele concluiu que a negativa de cobertura foi indevida, pois a colocação do marca passo era imprescindível e havia urgência devido ao quadro de arritmias, que causava risco de morte. Dessa forma, a turma limitou o ressarcimento aos valores da tabela de preços do plano de saúde contratado. A operadora também deve pagar indenização de R$ 10 mil por dano moral segurado. Legenda Adriana Zanotto